Está no ar, mais um Giro Geral, WebTV, feita pra você! Ah, a beleza que existe, a beleza que não é sozinho, também passa sozinho. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, um intercurso em este caso, que fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais feliz dessa, aquela menina que vem de casa, o que você pode fazer, a beleza que a gente tem um grande alto. Eu soube como um dos camas, uma desculpa na vida, eu soube como um sacanagem para a mistura não, a gente tem um aberto, a gente tem um aberto, a gente tem um aberto. A natureza é a desculpa. A natureza é a desculpa. O que é isso? 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 O que é isso?